E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Game and Soft Plays, galera, tô com vídeo de novo pra vocês, mano, vídeozão aqui do Brabo de YouTube Apol, beleza? Galera, vamo lá, vídeozão aqui, ó, cês já sabem, deixa o like, se inscreve no canal no começo do vídeo, beleza? Se você não gostar depois, depois que você acabar de ver, mano, deixa o dislike, comenta, xinga, qualquer coisa, beleza? Mas me ajuda aí, deixa o like comentando e se você não for inscrito, se inscreve, beleza? Tem conteúdo de YouTube Apol todo dia aqui, vídeo, tabela, dica, mano, tem tudo, humor, beleza? E você vai acompanhar hoje, então, o vídeo do Brabo, eu nem joguei ainda, mas eu sei que vai ser do Brabo, beleza, galera? Então é isso, eu tô aqui numa conta de um cliente chamado Eduardo, beleza, galera? Ele me contratou pra jogar umas partidas aqui pra submesa e é o seguinte, galera, ó, eu tava jogando aqui, eu acho que ele tinha até aqui, ó, desbloqueado, já desbloqueei 3, beleza? E é o seguinte, galera, ele me pediu pra jogar em Paris, o que eu vou fazer? Eu vou jogar em Paris, vou, beleza? Só que é o seguinte, galera, eu vou jogar em Paris contra os maninhos de taco inicial, beleza, galera? O taco mais lixo do jogo aí é o taco que vem, beleza? Eu já deixei ele aqui, ó, eu queria trazer um vídeo jogando nas mesas baixas pra você e tal, mas na minha conta é chato do nada, né? Então eu vou aproveitar que o cliente pediu e vou juntar mais, galera, jogando com o pior taco do jogo. Vou mostrar pra vocês, galera, que, na real, né, não sei se eu vou mostrar, mas às vezes eu vou perder todas, né? Se, se, mano, se o editor, se eu perder, trocou até essa parte, meu amor de Deus. Enfim, galera, mas eu vou mostrar pra vocês, mano, que dá pra jogar bonitinho, certinho, mesmo com o taco sendo ruim. Taco ajuda? Sim. Influencia? Sim. Mas dá pra desenrolar, beleza, galera? Não vou falar que não influencia porque é mentira, beleza? Sem enrolação aqui, vamos lá começar aqui, ó, em Paris Chateau, beleza? 2 milhões e meio jogando de taco inicial, galera, o taco mais... o pior taco do jogo, né? Vamos lá, galera, ó, a saída pra gente. Eu não queria que fosse, beleza? Porque normalmente os caras aqui erram. E se eu matar uma bolinha, tá bom, ó, beleza. Tá, matei uma, matei... matei a verde, beleza, galera, ó. Vamos ver aqui qual o melhor jogo, ó, jogando de... Mano, nossa, eu vou de taco inicial, mano. Ó, eu vou de lisinha, 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 ó, jogando um feitão pra trás aqui já, ó. Lembrando, galera, taco inicial quase no defeito, né? Efeito é a bolinha que a gente meio que coloca branca onde ela quiser, né? Ó, eu tinha que descolar essa marrom, galera, ó. Vou fazer o seguinte, vou pegar a verdinha aqui, ó, fraquinha, ó, e vou tentar pegar a marrom aqui embaixo na onde tá a laranja. Ó, beleza, ela vai passar lá no fundo? Não vai. Então, vou pegar aqui, galera, ó, agora que eu vi que eu tenho a vermelhinha ali, ó. Não tinha visto ela, galera, ó. Nossa, quase eu vou de branco. Galera, aqui o efeito, mano, não é quase nada, beleza? Tem um, mano, tem uma mínima coisinha ali de efeito que pega, entendeu? Por quê? Porque não tem nada de força e pra você usar os efeitos tem que combinar dois poderes. Força e giro, beleza? Pra você poder meio que controlar a bolinha. Agora esses dois, galera, não tem quase nada, beleza? Esse efeito aqui é pra esquerda. Pra quê, Guilherme? Pra quando ela bater nessa borda aqui, ó, né? Que a branca vai bater nessa borda, que no caso tá lá, ó. Ah, pro tempo. Nossa, galera, ela desceu. Mano, eu não tinha visto o tempo, galera, olha. Nossa, galera, aí ficou só a cota, mano. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó. Olha, galera, olha onde o tempo do taquençal começa, ó. Já começa no laranjinho, ó. Agora é feito pra depois que ela bater na borda aqui, ó, ela vai subir, ó. Galera, que nem eu disse. O taquençal é muito ruim, então quase nem pega efeito, mano. É quase nada, né? Vamos jogar rápido aqui, ó. Mano, que o tempo só tá a cota. Olha, galera, o tempo começa... Mano, no ver... No amarelo já, sei lá. Coré isso, no laranja, mano. Aí fica difícil, né? Mas, gente, galera, ganha uma primeira aqui, ó. GG. Achei fácil, beleza? Ih, na farmaceta. Galera, eu tô com um bagulhinho aqui, ó. Achei da hora. Eu tenho isso aqui, ó. Como chama isso aqui? Não é bússala, mano, é... Como chama? Não é contador? Esqueci, mano. Vocês sabem. Isso aqui é uma... É uma... Mano, eu esqueci, mas enfim. Ó, aqui tá dizendo que tem cinco minutos, tá vendo? Assim, eu vou tentar ganhar duas partidas nesses cinco minutos, tá? Se eu consigo, ó. Vou colocar aqui pra rodar, ó. Quando eu clicar na partida... Mano, não vai vencer em nenhuma. Eu vou tentar ganhar duas, beleza? Rapidão, ó. Vamos lá, ó. 3, 2, 1... Virei, ó. Tá caindo areinha, galera. Tá vendo? Dá pra ver? Dá pra ver, né, mano? Tá focadão, mano. Vou deixar aqui no canto. Porque eu não tenho como eu mostrar o meu cenário pra vocês, né? A cama lá tá bagunçada, galera. Nem vê. Beleza? Vamos ver se a gente consegue. Mano, vai ser difícil, né, galera? Acho que nenhuma. Dependendo do cara, né? Nenhuma. Por quê? Em média, dois minutos e meio cada partida, ó. O cara já não matou nada, mano. Vamos ver o que a gente vai arrumar aqui, ó. A cama me desliza aqui. Não é nem o que a gente quer ir. É porque é a única que tem, né? É a única bolinha que passa a lisa. Então vamos ver, ó. A única bolinha ruim que a gente tem é amarela. Tá vendo? Eu vou tentar descolar ela agora, ó. Ó. Descolei. Mata verde, mata verde. Ai, não descolei não. Descolei, mas colei de novo, né? Putz, mano. O que eu vou ter que fazer aqui agora? Eu vou pegar... Galera, se eu tivesse um taco melhor, dava pra me pegar a laranjinha que eu ia ficar pra trás aqui, ó. E descolava, né? Mas como não tem efeito destaque, eu vou ter que pegar a azul aqui, ó. Jogar forte, ó. Pode descolar lá, tá vendo? Lembrando que nem eu disse. A amarelinha é a minha bolinha ruim, ó. Já abri. Ó. A única que passa aqui, ó. Marrom. Não tem escolha, ó. O que eu vou fazer? Eu tinha pra ela descer, ó. A branca vai ficar lá embaixo, ó. Na esquerda, ó. Beleza. Perfeita agora. Eu posso pegar essa? Eu posso pegar essa? Eu vou pegar essa aqui e depois eu não pego a laranja. Então vai ter que ser essa aqui. Depois, galera, nem sei onde eu vou pegar a amarela. Eu vou ter que pegar lá embaixo, ó. Que nem eu disse, galera. Mano, sem efeito. Dificulta demais. Mano. Dificulta demais? Mas nós é marro, ó. Mas é marro. Vou até fazer uma tabelinha aqui, ó. Porque eu sou marreto, ó. Mano, nem vai ficar como? Poxa, até só. Até as outras partidas. Galera, ó. Olha onde tá o bagulho, ó. Dá pra mais ganhar, hein. No caso, ó. Não virei de ponta cabeça não, hein. Roubando, ó. Mano, nossa. Senão vai ser, nós é muito brabo, ó. Vou até entrar aqui já, ó. Uma seta, ó. Lembrando, disse que é H2, hein. Mas já foi, ó. E eu acho que tem mais terra do que... Já caiu, hein, mano. Mas vamos ver, ó. Deixa aqui. Tá rodando o tempo. Vamos ver, galera. Vamos ver se vai dar certo. Não peguei a saída. O jogo me roubou de novo. Porque a saída era pra ceninha, né. Deixa eu arrumar um microfone aqui, galera. Galera, esse microfone que eu tenho aqui, mano. Eu acho a qualidade de áudio dele top. E, galera, eu tenho ele há, acho que uns três anos, galera. Isso aqui foi uma das primeiras coisas que eu comprei quando eu comecei a ganhar dinheiro com o YouTube, entendeu? Mano, eu tenho desde... Mano, desde quando eu morava pra outra casa, mano, ó. Teclado, eu paguei 80 conto no meu teclado. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aproveitar aqui no meu julgamento. Paguei 80 reais no meu teclado, galera. Esse teclado aqui, ó. Comprei na Banggood. Vocês tá ligado, né? Comprei na Banggood por 80 conto. Esse teclado aqui hoje em dia é 300. É de uma marca doida chinesa. Chama Mantis Tech, mano. Tá ligado? Então, mano, ó. Mano, você tem que... Tô falando isso por quê, galera? Porque às vezes a gente quer uma coisa que a gente nem precisa, né, mano? Eu vou comprar... Eu preciso do teclado bom? Não, porque eu nem jogo mais, não ligo, tá? É legal, é bonito, é. Mas quando eu quebrar esse aqui, eu compro outro, entendeu? Esse aqui eu tenho mais de três anos também, que eu comprei aí quando eu... Quando eu comprei meu primeiro computador, esse microfone eu comprei também. O computador não é o mesmo, galera. Porque aquele que eu tinha antes não dá conta de rodar tudo hoje em dia, não, né? Gravar os vídeos, tudo pá, tal. Então, galera... Opa. Então, galera, ó. Isso serve pra tudo, mano. Não é só pra computador, não. É pra celular, pra carro, pra moto, pra casa, entendeu? Às vezes a gente quer mais do que a gente precisa, entendeu? Então, galera, ó. Essa é uma visão aí que eu vou passar pra vocês, mano. Você tem que começar com o que dá, com o que você tem, entendeu? Já acontece isso por um monte de vez. Eu comecei com o celular emprestado, porque o meu não gravava tela. Nunca nem tive computador, entendeu? Eu comprei o dinheiro do YouTube no primeiro computador. Nunca tive antes. Mano, e... Mano, é inspiração, velho. Entendeu? É inspiração, velho. Ó. Nossa, que delícia, mano. Ó, e... Mano, eis, vai dar de boa, mano. Ó, a arinha rosa tá acabando ali agora, claro. Ó, efeito pra trás agora, ó. Galera, só pega o efeito quando... Quando a bolinha tá perto, né? Mas quando tá... Quando a branca tá próxima da bolinha que eu vou jogar, né? No caso, ó. Galera, acho que vai dar tempo, hein, mano. Ó, como tá... Apesar de tá acabando, hein, mano. Ó, agora tem mais terra... Que lá, se é terra... Tem mais areia do que... Mano, que só vou jogar pancada, ó. Mano, toma aí. GG, GG, mano. E como eu sou um marreiro... Ai, GG, ó, ó, ó. Mano, ó, não dá, velho. Ó, 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 ó. Vixi, galera, dá pra jogar três aqui, ó. Dá pra me ganhar mais uma ainda, galera. Nossa, velho. Desafiozinho aqui, ó. Eu vi que nós... O Guilherme ensina. Eu não consigo fazer isso nem com o meu taco lendário. Nível full. Ó, vamos... Mano, vamos à última aqui, galera, ó. Eu tô pensadinho nessas maninhas, ó. Vamos à última aqui, ó. Lembrando, galera, de taco inicial. Taco... O pior taco do jogo. Não tem nada de mira, nada de força, nada de nada, beleza? Mano, esse cara aqui é presi... Mano, esse aqui é presidente, com certeza. Não vai arrumar nada, ô, seu... Presidente, ó. Ó. Esse aqui não paga. Oxi. Matei nada. Matei nada. Ó, galera. Um problema é isso, né? Ó, galera, agora que acabou... Tá acabando aí, ó. Tá vendo? Acabou agora, ó. Do bravo, galera. É isso, galera. Comentem ideia de vídeos aqui. Galera, é o seguinte, ó. Eu vou fazer o vídeo que eu falei pra vocês. Começando uma conta do 0, 5 dígitos. Mano, deixa ela milionária pra quê, galera? Pra vocês verem que não precisa... Mano, eu vou me queimar aqui, mas é o seguinte. Você não precisa comprar ficha pra... Mano, pra ter umas fichas da hora e tal, entendeu? É óbvio, galera. Tá mais difícil de xixi porque tem hack, né? Então, se você vai pegar um hack aí, você não tem nem chance. Mas, galera, dá pra subir, beleza? Eu vou mostrar tudo ao vivo, ok? Vocês vão aprender aí de graças a... Mano, as dicas que eu dou. Então, galera, se você quer acompanhar, já segue com o canal, mano. No meu anal... Que eu vou postar aí, ó. A série, beleza? Não sei se eu vou postar dois episódios por semana. Um por semana. Enfim. Mano, esse toquinho. Tá vendo esse toquinho de cabelo aqui, ó? Tá atrapalhando, mano. Mas, eu vou postar, galera. Tô fiquendo ligado. Vou tentar começar essa semana já, entendeu? E vou lançar a brava, mano. A série brava, beleza? Galera, o fundo dos vídeos tá bonito, né? Com esse bagulho aqui, ó. Eu comprei, eu já disse. Eu comprei uns bagulho pro meu quarto. E é o seguinte. Assim que chegar, eu vou fazer o quê? Eu vou instalar os bagulho e tal. Vou atualizar meu quarto e vou gravar um vídeo mostrando meu setup. Só que é o seguinte. Já vou mostrar em outro canal, beleza? Eu vou criar um outro canal. Tá decidido. Vai ser... Não sei o nome, mas vai ser de vlog. Não vai ter nada a ver com o jogo. Então, o jogo aqui, mano. Aqui só precisa ver o macetando no Itubal, macetando onde for. O outro vai ser vlog, mostrando dia a dia. Mostrando alguma coisa que tá no hype, entendeu? Ó, mano. Vamos deixar... Vamos deixar esse pastor aqui. Vamos macetar esse pastor ou esse candidato. Não sei o que que ele é, né, mano? Mas não tem problema. Pode ser o que for. O Guilherme maceta, mano. Sem dó, sem dó, sem dó. Uma reta, ó. Beleza, já fiquei trincado, né? E eu vou fazer uma tabela ainda, galera, ó. Beleza, suave. Pega aqui. Vamos pegar essa aqui azulzinha, ó. Nem queria pegar azulzinha, mas vou agora, ó. Provavelmente vai dar merda ou não. Beleza, deu não. Quero pegar essa vermelha aqui já, ó. Vou pegar agora, ó. Nem ruim, feio. Por quê? Porque se deixar pra depois, ó. Se deixar pra depois, vai ruim. Mano, só não para atrás da verde. Beleza, suave. Não para ou não? Vou pegar aqui a roxa lá no fundo agora, ó. Suavinho, ó. Efeito pra trás não vou de branco, ó. Beleza. E vou tentar posicionar pra fazer uma tabelinha, galera, ó. Pra ficar só pro vídeo, ó. Mano, se vocês gostarem desse vídeo de jogar em mesa baixa, meio que macetando esses níveis baixos aqui. Vixe, não. Vou fazer sim. Eu ia falar que eu não vou fazer, mas vou fazer sim. Deixa o like, galera. Porque eu não sei. Às vezes vocês, não sei se vocês doam só de mesa alta. O da hora, galera, que aqui, mano, tem mais possibilidade de fazer tabela, de zoar. Por quê? Porque normalmente os caras erram, entendeu? E aí eu vou ter mais chance, ó, de fazer essas tabelinhas, de zoar, tal. Mano, manda um chat aqui pra ele, ó. Mano, 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 mano. Galera, esse foi o vídeo, beleza? Deixa o like lá no se gostou. Se inscreve no canal, ó. Desbloqueamo a mesa dele aqui, ó. Desbloqueamo a mesa dele, beleza? Ele tinha várias mesas desbloqueadas. Então, galera, se você quiser contratar também qualquer tipo de serviço pra o Itaúbal Paul, pode me chamar no WhatsApp. Se não tiver na descrição, eu vou deixar no comentário fixado, beleza? Meu número. Clica que você vai ser redirecionado pra lá. E eu vou te atender e te explicar tudo, beleza, galera? Então é isso. Tamo junto, galera. Falou. E fui. É nóis, galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí